E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma jogatina com os apoiadores do canal. Mas antes daquele bate-papo rápido, na descrição do vídeo tem um link para o PicPay, onde você pode escolher um dos planos de apoio ao Aftermath e esses planos te dão a condição de você poder dividir mesa comigo e participar aqui da jogatina dos apoiadores. Hoje a gente está jogando o Seven Wonders, mas a gente já jogou o Carcassone e estamos preparando um mesão para jogar um Saboteur. Então se você virar apoiador do canal no nível Brother, você já está garantido a participação na mesa. No nível Compad e no Forte Abraço, a galera faltando, a gente faz meio que um revezamento ali para que todo mundo possa jogar. Mas enfim, vai na descrição do vídeo, clica no link do PicPay, além de ajudar o Aftermath, você divide mesa comigo e participa de sorteios todo mês. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja maneiríssima na Tijuca, que também tem loja online. Então você pode ir na descrição do vídeo, clicar no link deles, comprar pela loja online e receber na sua casa. E os amigos da Turnos, que fazem camisas bacanas, portadados, canecas e bolsas iradas para transportar o seu board game. Na descrição do vídeo também tem o link da Turnos. Vai lá, clica, escolhe um produto bacana e leva para casa que, meu irmão, é sensacional. Então chega de papo e vamos para essa partida de Seven Wonders com os apoiadores do canal. Foi, é feita aí lá. Tranquilo, vamos lá. Agora aceita aí o início de jogo e vamos. Danilo e Patrick, se vocês girarem a rodinha para baixo, vocês vão ver toda a árvore de evolução das coisas, entendeu? Se a cor girar a rodinha para baixo para você poder ver. A azul, eles te dizem aí o que você constrói, o que você ganha de graça, tá vendo? Toda essa sequência, toda essa árvore de evolução, ele vai te dizendo o que ele te dá de graça, sem precisar pagar o custo. Quando você para o mouse em cima da carta, ele te dá três opções. De comprar a carta, de usar ela para construir a maravilha ou descartar ela para ganhar três de dinheiro. Você pode usar o recurso do amiguinho que está do lado, mas aí você paga dois dinheiros para isso. E o jogo vai te falar isso, tem que pagar dois dinheiros aqui. Mas o draft não tem aqui? Como é que é? Não entendi o que? O lance do draft, ó. O lance do que? É, você pega a carta, você escolhe uma carta e passa as outras? Sim, você vai escolher uma dessas sete que estão aí em cima, aí ele vai passar para o cara à sua direita. Ah, para a sua direita. Na verdade, a sua esquerda. Aí as cartas cinzas e marrons, elas te dão recursos. Sacou? As azuis vão te dar o ponto de vitória que está ali em cima. E as verdes são as cartas de guilda. Eu tenho que pegar a carta de recurso, hein, cara. Você está pegando dinheiro, cara. Não adianta ter dinheiro, não. Você tem que pegar as cartas marrons de recurso aí. Senão você não vai conseguir construir nada, não. Não adianta ter dinheiro. Não adianta ter dinheiro. Obrigado. 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 Boa. Foi na reta final. Vamos ver aqui a pontuação qual deu. Eu ganhei nas maravilhas. As maravilhas me deram 20 pontos. Essa pelo menos não passei tanta vergonha. Tá vendo Patrick, tá melhorando. Aqui na situação final você consegue ver onde que você deu mole e onde que você mandou bem, entendeu? Pergonha fui eu agora. Mas enfim, foi maneiro. Foi show.